Ei pessoal, eu sou o Emanuel Silveira, da 3D Legacy. Se você está com dificuldade de encontrar no mercado um filamento acessível e que tenha suporte a grande esforço mecânico, atrito, fadiga, queda, alta temperatura e ainda pode ter contato com alimento, hoje eu vou mostrar esse filamento para você. E ele é tão resistente que pode juntar ABS, PLA, PETG, todos três juntos, que esse filamento consegue bater em todos eles de uma única só vez. O preço é relativamente acessível em relação a filamentos especiais de engenharia que tem no mercado e relativamente muito fácil de imprimir, tendo em vista alguns cuidados e considerações. Esses dias mesmo, eu estou utilizando esse filamento para imprimir essas engrenagens. Não vou conseguir focar direito, essa peça aqui eu ainda não dei acabamento, tirei com a mão alguns pelinhos e puxei o brim. E todo mundo sabe que engrenagem tem que ter uma ótima resistência a atrito e a fadiga, porque senão seus dentes vão comer ou quebrar. Hoje eu vou falar do Tritam, ou CPE ou Copoliester. O nome popular é Tritam. Estou utilizando nesse vídeo o da GT Max, eu acho que não vai focar, porém, eu sei que aqui no Brasil a 3D Lab também tem, 3D Fila, 3D Prime, 3DX e se a gente procurar na internet ainda vai encontrar outros. É um filamento relativamente fácil, dá para utilizar em quase todas as impressoras. No decorrer do vídeo, eu vou mostrar agora algumas recomendações de modificações físicas para ter uma fluidez ótima do filamento, recomendações também no fatiador e considerações finais. Agora me acompanhe. Antes de prosseguirmos com qualquer recomendação, modificação ou parâmetro no fatiador, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o Tritam. A gente não pode simplesmente usar um filamento por usar. Então, o Tritam, ele veio da indústria. Na verdade, a grande maioria dos filamentos, quando é criado para impressão 3D, já existe há muitos anos lá na indústria. Na indústria, o Tritam é utilizado atualmente na fabricação de várias carcaças de eletrodomésticos e principalmente para utensílios. Sabe por que é usado para utensílio? Porque ele é considerado food safe. Ele não tem substâncias tóxicas nem cancerígenas. E além do fato de ele suportar alta temperatura, por todos esses motivos de suportar a queda, você pode colocar ele no lava-louça, no freezer, na geladeira, no micro-ondas, na máquina de lavar, que ele vai suportar tranquilamente. Por exemplo, do ABS, PETG e PLA, o PLA é o mais duro, mas é o que menos suporta a temperatura. O PETG é o intermediário. O ABS, quanto a impacto e fadiga, ele é fraquinho. Mas dos três, ele é o que suporta mais temperatura, 80 a 85 graus. Porém, o tritã pega as melhores características de todos esses e um pouco mais. Para você ter ideia, a nível de esforço mecânico, fadiga, atrito e queda, ele é mais forte três vezes em relação ao ABS. Você pode pegar ABS, PETG e PLA junto, que não dá a força que o PETG tem, que o tritã tem. E o fator temperatura, ele suporta incríveis 120 graus antes de pensar em deformar. Essa temperatura é o TG, que é a temperatura de transição vítrea, onde o material começa a pensar em amolecer um pouquinho. O PLA é só 60 a 65 graus, então o tritã tem o dobro em relação a ele. E em relação ao esforço mecânico, três vezes mais resistente que ABS. Top demais, né? Só que, se você for utilizar ele na sua impressora de entrada sem modificar nada, vai conseguir imprimir por um determinado tempo e com uma velocidade baixíssima. Que ela vai ter um pouco de dificuldade de derreter o filamento, pois ele é um filamento mais rígido. Agora, outras vantagens. Pode ser impressora aberta, qualquer impressora aberta. Não precisa de cola especial nem adesivo especial. Pode ser adesivo spray comum, desses que a gente usa no mercado. Esse aqui, ó, é o da Cleaver, spray de fixação. Mas, tem o da ER do Brasil, tem o da Print Alotte e tem também de outros fabricantes. Que a parte ativa é a mesma. Vai funcionar tranquilo. Quando ele esfria, ele se destaca e solta facilmente da mesa também. E questão da umidade. Esse da GT Max, por exemplo, que eu utilizei. Eu utilizei ele pela primeira vez há um ano atrás. Eu tive um pouco de dificuldade, que a minha impressora estava toda original. Era uma N-Cubic. Ela está até ali no canto. Essa aqui, ó. Bem aqui, ó. Ela era totalmente original e toda hora ficava dando aquele tec, tec, tec. Por quê? Porque não estava dando conta de derreter direito. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê que ela estava com dificuldade de derreter. Nesse exato momento, ó. Tá lá, ó. O filamento que ela está imprimindo agora é esse tritã. Na parte de cima dela, olha o monte de engrenagens que tem. Tudo feita com esse material. E depois que fez as pequenas modificações, está derretendo igual manteiga. Eu acho que deixei bem claro alguns pontos positivos desse material. O que justifica o uso dele. Ele compete diretamente com PC, que é o policarbonato. E também com o nylon. Só que, dos três, ele é o que tem o melhor preço. E dos três, ele é o mais fácil de imprimir. Porque policarbonato tem que ser uma extrusora que suporta muito mais temperatura. E o ambiente tem que estar extremamente fechado. O nylon, pelo amor de Deus. Nunca vi um filamento... Eu imprimo ele. Não tenho nenhuma dificuldade. Mas, de todos os filamentos que eu já usei, é o que mais suga a umidade. Não sei o que ele arruma, mas é terrível a quantidade que ele é higroscópico. Então, dos filamentos de engenharia que suporta esforço, o tritã é o mais viável e mais fácil de imprimir de todos. Agora, eu vou mostrar na bancada as recomendações para a sua impressora conseguir derreter ele com tranquilidade. Antes disso, falando do preço. Eu andei olhando alguns fabricantes no Brasil. E o seu preço está variando mais ou menos entre R$ 180 a R$ 280. Pelo que ele faz, eu acho um ótimo preço. Agora, vamos lá para a bancada. Temos aqui na bancada alguns componentes. Que, se combinados, você vai conseguir imprimir tritã com qualidade e em altas velocidades. Se não quiser mexer em tudo, ainda vai conseguir imprimir, porém com velocidades bem limitadas. Temos aqui, bloco aquecedor, hot-end completo, extrusora de dupla engrenagem e garganta. Vamos começar pelo básico. Se a sua impressora é uma impressora simplesinha, impressora de entrada, e você quer gastar quase nada, um único componente, que é a garganta, já será o suficiente para você imprimir. Porém, a velocidade vai ficar limitada, porque o seu conjunto de extrusora não vai conseguir derreter o filamento com eficiência. Para ele conseguir derreter, vai ter que passar bem devagarzinho. Aí, para isso, você precisa trocar apenas a garganta, caso ela não seja all metal. Se a garganta não é all metal, ela é do tipo body 4.1. O que é isso? É a garganta que tem um furo quase no mesmo diâmetro do PTFE. Essa aqui, como que identifica ela? Olha a grossura do furo. O furo vai até o final e você consegue atravessar o PTFE. Se ele atravessa assim, é uma garganta tipo body. Essas gargantas, para PLA, é perfeito, mas para filamentos de alta temperatura, causa carbonização do PTFE. O bico fica bem encostado na ponta da garganta. Se o seu tubo PTFE vai até o final, o tubo PTFE vai estar encostado no bico. Para temperaturas acima de 200, o fabricante fala 250. Mas, na prática, a partir de 240 graus usando excessivamente, já vai começar a carbonizar. E, carbonizando, a ponta do tubo encolhe, fica preto e gera obstrução na passagem do filamento, causando sub-extrusão e tec-tec. Então, se a sua garganta é do tipo body, você tem que trocar pela all metal. Como que é a garganta all metal? O furo grande de 4.1 vai só no início. Do outro lado, o furo é estreito. Então, olha só, o tubo PTFE só entra no início, só entra esse pouquinho aqui. Então, ele não vai chegar perto da extremidade aquecida. Ele não vai receber o calor do bloco aquecido. Dessa forma, jamais vai acontecer a carbonização. Beleza, só de você substituir a garganta, que é um item que custa nem 10 reais no AliExpress, sua impressora já vai conseguir derreter filamento com facilidade. Se você quer ter mais performance e aumentar a velocidade, a sua impressora, o conjunto do hotend, precisa derreter o filamento melhor. Para ele derreter melhor, a grande maioria das impressoras vem com um bloco similar a esse. Esse bloco aquecedor, ele fica deitado, ele está na horizontal. Então, a área de calor aqui, o filamento que está passando aqui dentro, apenas uma região pequenininha vai estar recebendo calor no filamento. Eu recomendo trocar esse bloco aquecedor por um bloco do tipo vulcano, que é um bloco quase do mesmo tamanho, porém, ao invés de ficar na horizontal, ele fica na vertical. Assim, o filamento fica numa região maior. O filamento vai ter mais contato numa região quente, fazendo derreter com maior facilidade, vai ter uma fluidez muito maior. Então, se você quer aumentar a velocidade, troque o bloco aquecedor quadradinho por um vulcano. Agora, se você quer aumentar ainda mais, você pode trocar o conjunto do hotend inteiro. Nas minhas impressoras, aos poucos, eu estou utilizando esse hotend aqui. Esse hotend aqui, ele gera 33 milímetros por segundo de filamento. Ele tem a mesma aparência e bloco e cartucho aquecedor das impressoras Voron e das impressoras da Bamboo Lab. Ele é muito eficiente. Esse aqui encaixa em toda a linha da Cliality, encaixa na NQ, Bic, na Tevo, na BQ, porque você pode furar, você pode usar a furação da frente, pode usar a furação de cima, e ainda tem o sextavado que vem aqui como acessório. Então, ele serve para quase qualquer impressora. Esse aqui você vai encontrar na faixa de R$ 150,00, já com imposto incluso no AliExpress. Aí, beleza. Você já trocou ou o hotend completo, ou você trocou simplesmente o bloco aquecedor. Então, agora, a sua impressora já consegue derreter filamento com fluidez. Já trocou a garganta, então não vai ter problema mais de carbonização no tubo PTFE. Beleza. Derreter é uma coisa, mas e empurrar? Você tem que ter alguém que consegue tracionar esse filamento com facilidade. Se a sua extrusora é aquelas simplesinhas, que de um lado é uma rodinha, uma roldana, e do outro lado é uma engrenagem, ela não consegue empurrar filamento rígido com fluidez e com garantia de confiabilidade. Então, o ideal é trocar o conjunto da extrusora por uma dual gear, uma extrusora de dupla engrenagem. Essa aqui é uma de entrada do mercado. Olha só, dual gear. Ela tem a engrenagem aqui e a de dentro. Então, os dois lados tracionam o filamento, não apenas um lado. Essa aqui é uma de entrada. É uma réplica da BMG. Ela, já com imposto no AliExpress, fica em torno de R$ 50,00. Só que essa aqui, mesmo sendo uma de entrada, do tipo dual gear, já dá de 10 a 0 na extrusora original da sua impressora. Se você quiser gastar um tiquinho, não tem necessidade, mas caso queira gastar um pouco mais, você pode comprar uma BMG original ou uma HGT ou HGT Lite ou OMG. Qualquer uma dessas, elas são tão fortes, o torque dela é tão alto que eu brinco que consegue empurrar até arame farpado. O negócio é nervoso. Então, basicamente, só isso. Só coisa simples de trocar e configurar. Configurar não, né? Porque lá na impressora, você não vai precisar de fazer nada no software. É só fisicamente. Então, mexendo só nisso, você vai conseguir trabalhar com a grande maioria dos filamentos de engenharia sem nenhuma necessidade a mais. Só isso aqui já basta. Agora, vamos ver lá na tela do fatiador algumas recomendações. Eu acabei de falar, mostrando os componentes na bancada, que não precisa de configurar nada na impressora a nível de software. Porém, se você substitui a extrusora, vai precisar de alterar os E-steps, que é a relação de passos, por causa da relação de engrenagem que muda em relação à sua extrusora original. Algumas impressoras permitem mudar os milímetros por segundo, os passos, pela própria tela da impressora, e algumas poucas que não permitem isso, você tem que utilizar o computador ou o notebook. Eu tenho vídeos no canal mostrando nas duas situações, tanto pela tela como pelo computador. Agora, aqui na tela do fatiador, eu estou utilizando o fatiador Ultimaker Cura, a última versão que tem até o momento, que é a 5.7.0. Mas pode ser qualquer um, pode ser Simplify, Prusa, Orc Slicer, Ideamaker, Slicer, não interessa. É a questão de parâmetro, não de fatiador. Aqui eu estou com o bico 0.4 comum, só que eu coloquei para sair 0.5 de filamento, altura de camada padrão, 0.2, mas isso não importa, você pode usar 0.1, 0.15, 0.25. Lembrando que a altura de camada mais baixa pode colocar menos temperatura. Se aumentar muito aqui a altura, você também tem que alterar a temperatura para mais, para conseguir derreter filamento na mesma proporção. Parede não importa, preenchimento não importa, o que interessa aqui, para qualquer fatiador, é o que? Material, temperatura do bico. A temperatura que eu estou utilizando é 265, eu estou imprimindo em uma velocidade mais conservadora, uma velocidade um pouco baixa. Então, 265, e a mesa eu estou colocando 105 graus. As minhas impressoras têm dificuldade de colocar uma temperatura um pouco acima. Esse filamento gosta de temperaturas quentes de mesa. Se a sua temperatura chega até 120, pode colocar que vai ser melhor. Aqui eu mantenho a 105 e não estou tendo problema nenhum com empenamento nem descolamento. Temperatura do bico para GT Max é 260 a 280. Tem fabricante que chega a quase 300. Aí, 265 é uma temperatura até razoável. Eu gostei, não tive dificuldade. Então, tenha cuidado com temperatura. Aqui deu 265. E mesa 105. Aqui eu estou utilizando um perfil genérico do PLA. Está vendo aqui? Genérico PLA. A densidade do Tritam é diferente da densidade do PLA. Então, lá no fluxo, em vez de estar 100%, eu tive que colocar 108%. Só que quando eu configurei aqui no fatiador, na aba material, eu não tinha configurado. Está vendo? Está 100%. Aí, lá na tela da impressora, eu tive que mudar para 108. Depois eu vou gerar um arquivo novo e fazer essa correção. Se eu deixar com os mesmos 100% do PLA, vai dar sub-extrusão. Então, você já sabe que tem que olhar fluxo, a temperatura da mesa, a temperatura do bico e agora o outro ponto. A minha impressora está utilizando um firma comum, mais antiguinho. Ela está utilizando um Marlin. Ela não tem clíper ainda. Então, eu estou utilizando velocidades conservadoras. Estou imprimindo a 30 milímetros por segundo. E lá na camada inicial, eu coloco só 12 milímetros por segundo. Isso garante que a peça vai ficar fixa na mesa, que não vai ter descolamento. Percurso, o que você precisa prestar atenção é na retração. Aqui está uma retração de 4 milímetros, que é uma retração de PLA. Mas, na prática, para o Tritam, nas minhas impressoras, a retração boa ficou entre 6 a 7 milímetros por segundo. Não precisou de colocar retração adicional. Só mudando aqui para 6 e 7, com velocidades próximas a 30, 35, ficou perfeito. Não deu nenhuma teia, nem nenhum string. Refrigeração. A refrigeração, eu coloquei em 50%. E coloquei para, a partir da quarta camada, ela atingir esse 50%. Ela inicia zerada, e cada camada que sobe, sobe um pouquinho até chegar em 50%. Quando chega na quarta camada, ela já atinge esse 50%, que é o máximo que eu coloquei para ela. Tritam não precisa de tanta ventilação, igual o PLA, que é recomendado estar a 100%. Suporte, tanto faz. Pode colocar do jeito que você achar melhor. Então, não vou entrar nesse detalhe. E aqui na aderência à mesa. Para aderência à mesa, não usa skirt. Se você usar nenhum ou usar skirt, você vai ter um pequeno problema de aderência. As quinas das peças vão começar a dar um pouquinho de empenamento e descolamento. Se utilizar o brim, não tem problema quanto a isso. Você pode usar raft ou brim. Eu prefiro o brim, que é mais fácil de limpar. Aqui eu coloquei só 12 voltas de brim. E se você quer soltar o brim de forma mais fácil, aqui tem um segredo. Você vai aqui na distância do brim. Por padrão de fábrica, fica zerado. Aqui eu dou 0.1, que é a distância do brim para a parede da peça. Isso aí facilita. Você vai passar o estilete sem fazer muita força e já vai soltar. Basicamente, é só isso que você precisa para configurar a tritã. A aderência da mesa utiliza a brim. Retração 6 a 7. Suporte não importa. Refrigeração a 50%. Fluxo no material, você vai colocar 108%. E a temperatura, de acordo com o que o fabricante fala. Mas, se você estiver tendo algum tipo de dificuldade, faça calibração de torre de temperatura e calibração de retração. Feito isso, a sua dificuldade será sanada. Se ainda assim, continuar insistindo na dificuldade para ter uma qualidade boa, escreve lá nos comentários quais os parâmetros que você está utilizando, qual o tritã, no caso, qual o fabricante, que eu vou fazer o possível para te ajudar pelos comentários. Aqui está a Minicube, que é toda aberta e modificada, imprimindo as engrenagens em tritã, vidro comum. Aqui está o filamento. Olha lá, 260 a 280 graus. 100 a 120 de mesa. Isso para GT Max. Pode variar de fabricante para fabricante. Na tela da minha impressora, eu deixei o bico com 265 e a mesa com 105, usando spray de fixação comum. Aqui está todas as engrenagens que eu fiz no momento. Ainda faltam realizar a limpeza. No hotend. A única coisa que eu mudei do hotend foi a garganta e o bloco aquecedor, que eu estou utilizando agora do tipo Volcano, para conseguir derreter com facilidade. E a extrusora da N-Cubic era aquelas extrusoras simplesinhas. Aí eu alterei para uma Dual Gear. É de entrada, mas dá de 10 a 0 na original. Está aqui. Nada de tec-tec. Está derretendo filamento igual manteiga. E aí? O que acharam do material? Ah, e ainda teve dois pontos que faltou eu mencionar, que eu lembrei no decorrer do vídeo. Que, por exemplo, suporte. O suporte para tritã se solta muito fácil. Tem regiões que não precisa nem de utilizar alicate. Esse aqui mesmo, ele teve suporte nessa região aqui de baixo. Eu soltei com a mão, sem esforço nenhum. Então, se você quiser colocar uma densidade alta de suporte, pode colocar. Porque o seu material tem extrema estabilidade mecânica e dimensional. Isso é ótimo para itens de engenharia e peças de encaixe. E o outro detalhe é que você não precisa de utilizar mesa especial na sua impressora. Não precisa de ser pei, carborundum, vidro temperado, nem nada. Ali eu utilizei vidro comum mesmo. E no vidro comum, quando termina a impressão e a temperatura da mesa começa a abaixar, próximo dos 60, você já começa a ouvir aqueles estalinhos e a peça se solta de tal forma, tão fácil, que não precisa nem do uso de espátula para conseguir retirá-la da mesa. Eu achei isso muito positivo. E isso também evita que a sua mesa de vidro comum se lasque com o passar do tempo, porque não vai agarrar nela. Eu gostei demais. Se você quer que eu continue mostrando filamentos diferentes de engenharia, me ajuda, porque dá um pouquinho de trabalho fazer esse tipo de vídeo. Me ajuda se inscrevendo no canal, clicando em curtir e principalmente deixando um comentário. Isso eu fico muito feliz e ajuda demais o canal quando você deixa um comentário. Então, por favor, deixa um comentário lá falando o que você achou desse filamento e ou qual filamento que você quer que eu mostre num próximo vídeo. Eu vou mostrar como que configura e como que faz para usar. Eu agradeço por assistir até aqui e até a próxima!